É só o rebolado que essa perigote tem Quando ela rebola eu não te banhei Esse rebolado é mais que sensação Quando ela rebola eu não te banho Mas olha o rebolado que essa perigote tem Quando ela rebola não tem pra ninguém Esse rebolado é mais que sensação Quando ela rebola eu não te banho É o rebolete, é o rebolete, é o rebolete É o rebolete, é o rebolete, é o rebolete, é o rebolete, é o forró do Ramonete É o forró do Sosa Neto, é o bíblio Mas olha o rebolado que essa perigate tem Quando ela rebola, não demora ninguém Esse rebolado é mais tentação Quando ela rebola, eu fico doidão Mas olha o rebolado que essa perigate tem Quando ela rebola, não demora ninguém Esse rebolado é mais tentação Quando ela rebola, eu fico doidão É o rebolete, é o rebolete, é o rebolete, é o forró do Ramonete É um rebolente, é um rebolente, é um rebolente no carro do rebolente Solzamento Oh meu amor, cadê você? Aonde estás? Vou te procurar Eu já não sei, o que fazer, sem você, aonde tu está? Porque se foi, e me deixou, e me chamou, pra ir com você A vida está sem graça, eu sem ti não sei viver A distância nós demais, só baixou que faz sofrer Já não faz nenhum sentido, viver longe de você Sem você aqui comigo, eu não sei o que fazer Oh meu amor, cadê você? Aonde estás? Vou te procurar Eu já não sei, o que fazer, sem você, aonde tu está? Porque se foi, e me deixou, e me chamou, pra ir com você A vida está sem graça, eu sem ti não sei viver A distância nós demais, só baixou que faz sofrer Já não faz nenhum sentido, viver longe de você Sem você aqui comigo, eu não sei o que fazer Seu Jamento Bebe, eu não consigo, viver longe de você E vem ficar comigo, vem com você, não sei viver Se você for embora, muito triste eu vou ficar Fica comigo, não vá, deixa eu te amar Baby, eu te quero demais Sou louco por você, você é todo Meu mundo, é razão do meu viver Meu coração, baby Se eu bate forte por você Meu coração, baby Se eu bate forte por você Bebe, eu não consigo, viver longe de você E vem ficar comigo, vem com você E vem ficar comigo, sem você não sei viver Se você for embora, muito triste eu vou ficar Fica comigo, não vá, deixa eu te amar Baby, eu te quero demais Sou louco por você Você é tudo Meu mundo, é razão do meu viver Meu coração, baby Se eu bate forte por você Meu coração, baby Sabote forte por você Meu coração, baby Sou o Jamento Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, sentada na grama Tomando um sol Biquíni enrolada igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça e pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela pequena E depois de tudo quis me namorar Foi assim que aconteceu Nossa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, sentada na grama Tomando um sol Biquíni enrolada igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que coisa gostosa E tão feminina Perdi a cabeça e pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nadar Quase morro, que coisa gostosa Quase morro, bebi tanta água Mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela pequena E depois de tudo quis me namorar Soluzamento Soluzamento Vem pra cá, vem pra cá Forró que tá bom e não tem hora de parar Vem pra cá, vem pra cá Forró que tá bom e não tem hora de parar É dois pra cá, é dois pra lá É dois pra cima e tem o dia clarear Forró na roça é bom de dançar Forró na roça não tem hora de parar Forró na roça é bom de dançar Forró na roça não tem hora de parar Vem pra cá, vem pra cá Forró que tá bom e não tem hora de parar Vem pra cá, vem pra cá Forró que tá bom e não tem hora de parar É dois pra cá, é dois pra lá É dois pra cima e tem o dia clarear Forró na roça é bom de dançar Forró na roça não tem hora de parar Forró na roça é bom de dançar Forró na roça não tem hora de parar Forró na roça não tem hora de parar Esses seus olhos me fazem apaixonar Esse seu sorriso me faz ficar sem ar Esse teu jeitinho me faz ficar doidinho Minha bela, minha linda, eu quero só você Eu quero só você Eu preciso de você Eu quero só você Eu preciso de você O meu sonho é de ter Esses seus olhos me fazem apaixonar Esse seu sorriso me faz ficar sem ar Esse teu jeitinho me faz ficar doidinho Minha bela, minha linda, eu quero só você Eu quero só você Eu preciso de você Eu quero só você Eu preciso de você O meu sonho é de ter Eu quero só você O meu sonho é de ter Eu quero só você 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 Me perdoe Me perdoe o amor Por favor Prometo que vou tentar mudar Eu vou tentar mudar Sei que é difícil Mas eu vou tentar Por você eu faço tudo o que você quiser Só não deixa de ser minha mulher Eu vou tentar mudar Sei que é difícil Mas eu vou tentar Por você eu faço tudo o que você quiser Só não deixa de ser minha mulher Eu não sei Aonde vou parar Com meus ciúmes Não dá pra suportar Também não sei O que faço pra mudar Sei que é difícil Me aturar Me perdoe o amor Me perdoe o amor Por favor Prometo que vou tentar mudar Me perdoe o amor Me perdoe o amor Por favor São José Neto São José Neto São José Neto Na pegada do forró Oh baby Por você se apaixonar Pra que dizer que é o fim Se você sabe que é o fim do amor Se você sabe que é o fim do amor Só pra mostrar que ele te dá prazer Se você sabe que é o fim do amor Se você sabe que é o fim do amor Se você sabe que é o fim do amor Se você sabe que é o fim do amor Não quer dizer que é o fim E você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa Porque essa não gola E anda dizendo por aí Que você está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro eu consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta Quem você ama tá cantando pra você Soluzamento Tchá, 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 tchá Simbora sim Baby, eu não consigo Viver longe de você E vem ficar comigo Sem você não sei viver Se você for Me embora Muito triste eu vou ficar Fica comigo Não vá Deixa eu te amar Baby, eu te quero Demais Sou louco por você Você é tudo Meu mundo É razão do meu viver Meu coração Baby Só bate forte por você Meu coração Baby Só bate forte por você Oh baby Eu não consigo Viver longe de você E vem ficar comigo Sem você não consigo Sem você não sei viver Se você for Me embora Muito triste eu vou ficar Viver comigo Não vá Deixa eu te amar Baby, eu te quero Demais Sou louco por você Você é tudo Meu mundo É razão do meu viver Meu coração Baby Só bate forte por você 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 Solzamento No meio da estrada Me bateu um desespero Uma vontade de voltar Pra te buscar Que saudade de nossas brigas De tudo que eu passei com você Sei que é pouco tempo longe de você Mas eu te amo tanto Um minuto é uma hora Imagina dois meses longe de você Eu te amo tanto Um minuto é uma hora Imagina dois meses Longe de você No meio da estrada Me bateu um desespero Uma vontade de ter uma vontade de voltar Longe de você Eu te amo tanto Um minuto é uma hora Imagina dois meses Longe de você Música Música Seus Amento É tanta tristeza que você não dá Preciso te amar É tanta tristeza no meu coração Ai meu Deus que insolidão Sei que vacilei em te deixar Sei que eu errei Me perdoe, volte pra cá Volte pra mim Volte meu benzinho Preciso do seu carinho Volte pra mim Michele vem me amar Prometo que nunca vou te deixar É tanta tristeza que você não dá Preciso te amar É tanta tristeza no meu coração Ai meu Deus que insolidão Sei que vacilei em te deixar Sei que eu errei Me perdoe, volte pra cá Volte pra mim Volte meu benzinho Preciso do seu carinho Volte pra mim Michele vem me amar Prometo que nunca vou te deixar Música O que não assim é você? Música Música Tladım que nunca vou te deixar Eu vou te deixar SeVou te deixar Eu voujar Tchool